A causa pelo meio ambiente nos faz superar tudo. A causa pelo meio ambiente nos faz superar tudo. A causa pelo meio ambiente nos faz superar tudo. A causa pelo meio ambiente nos faz superar tudo. A causa pelo meio ambiente nos faz superar tudo. A causa pelo meio ambiente nos faz superar tudo. A causa pelo meio ambiente nos faz superar tudo. A causa pelo meio ambiente nos faz superar tudo. A causa pelo meio ambiente nos faz superar tudo. A causa pelo meio ambiente nos faz superar tudo. A causa pelo meio ambiente nos faz superar tudo.